Coisa boa aqui ó, nem a sereia do combo tancou o PS5 Pro rodando jogos a 30 FPS Vamos lá Precisando renovar o seu impresso com presteza, agilidade e segurança Você encontrou o lugar certo Na TM Games você encontra códigos de 25 dígitos O atendimento é rápido e ó, os precinhos são bem camaradas Procurando jogos, lançamentos, tem um não tem problema Aqui também temos na TM Games Fala aí Niki, muito obrigado pelos 35 meses de sub, irmão, tamo junto Esperar uma promoção pra jogar o jogo do seu coração Você encontra tudo na TM Games O link tá aí na descrição, beleza? E o atendimento pode ser feito via WhatsApp que vai tá aí na descrição também Então não perca tempo, ATM Games Me dê, babá Ai, que delícia Com o anúncio do PS5 Pro, o que todo mundo tá esperando e que a Sony falou que ia acontecer é que os jogos não precisariam ter os modos de qualidade, de performance, que é a opção perfeita pros produtores colocarem o jogo a 60 FPS sem se preocupar com isso Mas um dos primeiros exemplos que nós temos não vai fazer isso E vamos falar do PS5 Pro O Alan Wake 2 vai ser melhorado para o PS5 Pro e eles estão mostrando ali os produtores que precisavam de mais capacidade técnica pra poder fazer com que suas visões não fossem travadas e que todo mundo ia ter jogos rodando a 60 FPS com gráficos incríveis O Alan Wake 2 vai ser melhorado para o PS5 Pro e eles estão mostrando ali as diferenças, né? A Remedy disse Que no modo qualidade, que não deveria nem existir, né? No modo PS5 Pro, em Hansed, deveria ser apenas isso O jogo, o jogo, então, no modo qualidade vai rodar a 30 FPS 30 FPS 30 FPS 30 FPS 30 FPS 32 FPS 3 FPS 3 FPS 3 FPS Eu não consigo entender 3 FPS 4 FPS 4 FPS 3��� affirma Não é possível, mano 5 FPS 4 FPS Não é possível, né? 30 FPS... 30 FPS... Puta, eu acho que era um... Então o primeiro jogo que a gente pode estar vendo de uma empresa que sabe usar Ray Tracing já tá decepcionando na minha visão a partir do momento que nós temos um jogo que já tá optando por ter o modo qualidade a 30 FPS pra ter Ray Tracing a promessa que eles tão fazendo de que o jogo vai ter 60 FPS... É o Pro, né, mano? Esse é o Pro. Fala aí, Azor. Bom dia, meu irmão. ...S com qualidade visual estupenda não vai ser alcançada. Tá envolvendo visual? Não adianta. Não tem milagre. Pode ser o melhor hardware do mundo e ele não vai entregar o que a Sony tá prometendo. Eles têm que tomar cuidado porque eles falam que o vídeo vai fazer, Aleptecos. É um produto que... A Sony não tem que tomar cuidado com porra nenhuma, pô. A Sony não tem que tomar cuidado com nada. Ela vai lançar um pedaço de merda pra você como console. A galera vai comprar. Ai, me dá meu console premium. Vou comprar aqui. ... Ela vende essa porra, mano. Então, que se foda. Pra quê que ela tem que se preocupar, meu irmão? Eu falei ainda, né? Eu cantei essa bola, mano. Que os caras tão prometendo a mesma coisa que o PlayStation 5 prometeu e não vai entregar de novo. E vai cobrar o dobro do valor. Maneraço, né? Show de bola, velho. Melhora a qualidade dos produtos já existentes, mas não o suficiente pra custar o que custa. E pra justificar a sua existência. Essa é a minha opinião. E quando você tem um jogo como esse que acaba optando por ter 30 FPS, pra mim isso fica muito mais nítido. Não vamos ser ingênuos aqui. Não será o único, tá? Não será o único. Exatamente. Dito isso, qual é a grande justificativa pra existência do PlayStation 5 Pro? Eu ainda não encontrei. É o mercado que vem prometendo, mas a PlayStation especial... Ele não entendeu. O motivo é... A Sony quer farmar, irmão. A Sony quer farmar em cima de otário. É isso. Tem otário que tem dinheiro. O Cross foi específico, foi pontual nisso aí. Não tem erro. Tem gente que é otária e tem muito dinheiro. Público-alvo do PlayStation 5 Pro. Olha que maravilha. GG. Pronto. Ao lançar o PlayStation 5 Pro, ela coloca um target do tamanho do mundo nas costas dela sobre isso. Ele tem que partir de um princípio de que tudo tem que rodar 60 FPS com ray tracing. Ah, mas a Remedy quer chegar no ray tracing incrível que tem no PC, cara. É console. Não é PC. Ah, mas eles estão dando opção. A partir do momento que eles estão te dando opção de você rodar 60 FPS sem o ray tracing, já que a PlayStation melhorou tudo isso, não é uma opção válida. Porque você não deveria ter que se preocupar com a opção. Você comprou um videogame de 7 mil reais que te promete fazer tudo isso sem você se preocupar com isso. É ligar e jogar. Não é assim. Até agora não tem nenhum ponto que possa convencer que ele realmente vale a pena. Porra, agora você falou. Pior do que o otário rico, né? É o otário pobre, né? Que vai parcelar essa porra em 25 vezes, né? Caralho. Agora você falou a truma, né? Agora você falou a truma. Pena. Não há. Não há. Ah, eu não tinha PlayStation 5. Resolvi comprar o PlayStation 5 Pro. Eu tô cagando dinheiro. Beleza, mano. Mas, na moral, eu acho que foi um erro de estratégia desde o princípio. É. A gente tem... Erro de estratégia de quem, velho? O bagulho tá vendendo, irmão. Tá vendendo. Tá vendendo. Erro de estratégia de quem? Tu quer ver que vai ter o sonista falando? O sonista. Já, já vai. O sonista vai aparecer nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui vai aparecer o sonista. Ai! Os seus olhos não enxergam mais de 30FS. Os olhos humanos não acompanham. 60FS é uma ilusão. Tu quer ver que não vai aparecer? Quem precisa? Quem precisa de 60FS? Eu não preciso. Vai vendo, pô. Só acompanha. Essa aqui era a seguinte. O PSSR vai fazer com que o jogo possa ter uma qualidade visual melhorada com um custo de hardware menor. O que possibilita você, então, colocar tudo que você quer. Já que você tá falando de um videogame, o videogame, ele não é comparado a um PC. É uma caixa feita pra você poder tirar o melhor que ela pode fazer. Se você for olhar, eu acho que, na verdade, o erro aqui não é bem erro, cara. É uma parada muito difícil até de você julgar. A Remedy tá querendo dar a opção do jogador ter o modo Ray Tracing no talo rodando a 30FPS. Mas isso, para o videogame que vai ter no mercado o Pro... Os caras realmente acham que é mais importante ter o Ray Tracing do que ter 60FPS. É maneiraço, não é, velho? É impressionante, velho. Ó, ele se torna uma coisa ruim, porque você não pode, na minha visão, dar a opção de um 30FPS. Você tem que setar ali. O melhor que esse jogo pode ser é 60. Mas... Ó, mas parece que vai rodar 60FPS no modo performance. Tipo, o modo performance é tipo modo otimização. Você bota no modo otimização, aí você consegue bater 60FPS. Aí, já... Vamos dar essa moral também, né? Vamos falar aqui. Não é que não roda em 60FPS. Roda em 60FPS. Mas, no modo performance. Modo otimização ali, 60FPS, né? Vai rolar. Modo batatinha, roda tranquilo. Tá. Mas... Aí, no modo qualidade, pay. Aí, você tem o Ray Tracing que emano, só que a 30FPS. Se você vai pôr um modo de jogo no console e quer para rodar 60, ele não roda 60, você vai gerar... Mas, até o PS5 base tem 60FPS... Ô, 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 Aizen! Ô, ô! Ô, ô, pera aí, Aizen! Você tá atrapalhando o negócio aqui, ó. Tá atrapalhando o negócio. Inclusive, vou fazer um negócio aqui bom com vocês aqui, ó. Não, vou fazer a boa pra vocês, beleza? Porque eu sou um cara humilde. Como eu sou um cara humilde, eu vou fazer a boa pra vocês aqui. Ô, Aizen, não atrapalha meu negócio não, meu business não aqui, ó. Vou fazer aqui pra vocês, ó. PlayStation Pro 5 Pro. Deixa eu ver como é que tá aqui o precinho dele pra vocês. No precinho, tá? PlayStation 5 Pro, cadê? Você não tá vendendo no Mercado Livre, não tem? Pô, Mercado Livre aí garoteou, hein, cara? Tá, tem. Como que não tem? Tem aqui, ó. Tem sim, ó. Tá aqui, ó, PlayStation. Sete pau. Aqui, ó. Sete pau. Tá. Opa, 6,500. Tão achando bom aqui, ó. 6,500. Achei um bom pra vocês, ó. 6,500 aqui. Tá, ó. Bonitinho Pro. SSD. 8K. Wi-Fi. Pay. Upscaling. Edição. Plactão. 6,500. Aqui, ó. Chega. Chega quando? Chega amanhã. Chega amanhã. Se tu quiser aqui, já compra, já chega amanhã. O que que eu vou fazer pra volta? 16 dias após... Ó, vai demorar um pouquinho pra chegar. Mas, vou fazer a boa, tá? Vou fazer a boa pra vocês aqui, ó. Se for comprar, já vou deixar o link de afiliado pra tu aí, beleza? Já compra com o linkzinho de afiliado. Na humilde, ó. Já tô largando aqui, ó. Já tô largando aqui, ó. Ah, você não gosta do Mercado Livre? Não tem problema. Não gosta do Mercado Livre? Vou deixar aqui pra tu, ó. Vou deixar aqui pra tu. Vou deixar aqui pra tu. Porque o dinheiro é teu. O dinheiro é teu, tu faz o que você quiser, irmão. É isso. Ninguém vai dizer pra você o que que você pode fazer com o seu dinheiro. Nem eu, nem o mundo, nem ninguém. Ninguém tem o direito de dizer pra você o que que você vai fazer com o teu dinheiro, meu jovem. Ninguém. Ninguém. Tá ligado? Logo, você pode comprar à vontade. E se você for comprar... Aqui, ó. O linkzinho pra tu, ó. Já tome. Já tome aqui, ó. Já receba já. Pronto, aí. Na Amazon, no Mercado Livre. Onde você quiser. Já usa o linkzinho prontinho pra você, ó. Que já vai, ó. Já vai queimando, beleza? Tô aqui pra te ajudar, irmão. Tô aqui pra te ajudar na sua felicidade. O que você quiser fazer pra ser feliz, seja. Tá aí o linkzinho. Vou deixar na descrição do vídeo pra tu, hein. Ó. Senta o dedo, garotinho. Ó o Rei 3, ó. Ó o Rei 3, ó. Uma atenção só pra isso. Isso que tá acontecendo agora. Pra mim, é erro de estratégia. Mas se isso se tornar padrão, a ideia de que o jogador não precisa escolher, que foi uma das coisas utilizadas na apresentação, ela vai morrer muito rápido. Comenta o que vocês têm a dizer. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu. O que eu tenho a dizer é compra. Com certeza. E é uma coisa que... Ah. Não foi por falta de aviso. Eu... Cara. Do que a gente tá falando? Pra gente poder já nos aprofundarmos nesse assunto. O que eu tenho a dizer é compre. O que eu posso dizer pra você é compre. Compre muito, tá? Compre muito. Compre bastante. O link vai estar na descrição aí. Beleza? Senta o dedo. Seja feliz aí com o Rei 3 a 30 FPS. Modo performance a 60. Queimando. É pró. Aqui é pra pró. Pró. Não é pra você que é casualzinho. Isso aqui não é videogame pra casualzinho. Não é videogame pra... Ah, eu sou... Ah, não. Isso aqui é videogame pra pró. Você que quer o máximo de qualidade. Beleza? Top, né? Curtiu? Se empolgou? Vai comprar? Link na descrição aí, beleza? Senta o dedo, irmão. Gasta esse dinheiro teu aí. Tem muito. Mano, você tá pensando em gastar 7 mil reais num console? Porque você tem muito. Distribui. Distribui. Já deixa um pouco aqui na live também. Que eu preciso. Eu não tenho 7 mil pra comprar um console. Então compra. Deixa aqui uns 10% aqui de comissão pra nós. E aí você ajuda ainda a humanidade. Demorou? Tamo junto então, meu jovem. Seja feliz. O importante é você ser feliz, cara. Isso é o mais importante de tudo. Beleza? Não deixe essas pessoas do chat tóxicas aqui, tóxicas, te impedirem na sua felicidade. Beleza? Não deixe. Jamais. Então é isso. Seja feliz. Comenta aí. E a gente se vê no próximo react. Valeu. Tchau.